Boa tarde pessoal, tudo certo? Investi mais uma vez na área tentando trazer mais um conteúdo sobre a Pelion Um passo importante que eu não tinha feito no último vídeo O pessoal ali no nosso grupo Telegram nos ajudou Aqui no site do jogo você vem aqui do lado direito Conecta a sua wallet Também conecta o Discord E aqui na parte de Skills Você vem aqui E na parte de Exploração você coloca pelo menos um Eu preciso conseguir mais Então eu estou com Level 1 Vamos fazer o upgrade Agora indo lá para o Discord Eu venho aqui na parte de Play Here E vamos colocar Barra Profile Para ver como que está o nosso bonequinho Clicar aqui, dou um Enter Então já é um segundo comando que nós aprendemos Nosso avatar está em Level 2 Eu estou com 9 moedas Porque eu gastei elas Aonde que eu gastei elas? Eu venho aqui no Marketing E escrevi Barra Shop Então depois que você farmou lá as suas moedinhas Você vem aqui Clica Barra Shop E com as moedinhas que você ganhou no jogo Você vem e compra ticket de exploração Deixa eu mostrar para vocês Lá no nosso grupo Telegram Ontem eu comprei E aqui está Investir comprou Aqui Eu comprei 63 tickets de exploração Estava com Bastante moedinhas Então aqui conforme nosso amigo Iroca colocou Para cada 10 tokens Você ganha um ticket Então no caso Nós conseguimos 63 E para poder explorar Nós temos que estar com ele liberado aqui No site Essa parte de explorar Então vamos fazer o teste Parece que a princípio precisa ter Level 2 Vou testar se com Level 1 A gente consegue lá minerar Barra Explore Caramba E deu certo Então Eu usei a exploração Número 427 Ainda consta aqui que eu tenho 62 Você ganhou 10% de recursos Blá 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 E eu ganhei esse tal de Moorstrum Deixa eu clicar aqui E ver o que que aparece A exploração está finalizada Agora vamos usar as outras explorações novamente Vamos ver se dá certo Deixa eu ver se eu tenho Energia Profile Lembra que nós estávamos Level 2 Nosso bonequinho ainda se encontra Level 2 Energia 22 de 24 Vamos colocar para explorar novamente Barra Explorar E aí está a exploração finalizada Eu ainda tenho 60 tickets Eu ganhei 35% de recursos Não sei do que 45 galinhas Clicamos aqui novamente Ah Outra opção É só clicar aqui Ele vai explorando o tomate Então foi para 58% E agora Inventário está full Beleza Então eu vou parar o vídeo Eu vou ver como que faz Para liberar o inventário No próximo vídeo Eu trago para vocês Para saber o que que está acontecendo Beleza É isso aí Escreva no canal O seu like Entra no nosso grupo de Telegram E aqui pelo chat Conseguimos conversar Para tentar tirar dúvidas E lembrando que você escrevendo aqui Você vem aqui em comandos depois Coloca aqui Barra Rank Você vai subindo de Rank Conforme sua posição aqui Você vai ganhando pontos lá no Zilly Estamos com o chat level 5 Quando chegar em level 10 Já libera para nós outras funções Beleza pessoal Joguinho bem estranho da vida aí Se inscreva no canal Deixe seu like Vamos tentar aí Ver se conseguimos monetizar Em cima desse jogo Até mais E um abraço